Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dicas e Curiosidades do Ed. Hoje aqui no canal eu vou ensinar uma forma aí como você cortar a garrafa de vidro, você separá-la, usando apenas aí um pedaço de barbante e um pouquinho de álcool. Isso aqui pessoal nós vamos utilizar em alguns projetos de pingômetros e luminárias. Se você não for inscrito ainda, eu te convido a se inscrever no canal. Se gostar do vídeo, deixa aquele like. Compartilhe o link aí também com seus amigos e parentes, com alguém que possa ter interesse. Obrigado. Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Quem quer rir, tem que fazer rir. Pessoal, estes são os materiais que nós usaremos. Um pedaço de barbante, uma tesoura, uma faquinha aí para cortar o excesso quando a gente enrolar. A garrafa, né? O álcool, ele é aconselhável que seja um álcool forte, né? Como esse daqui, ó. 92,8 ou acetona, que também pode ser. E uma lixa. Mas o acabamento fica para o próximo vídeo, que vai ser aí a gente já fazendo aí os artesanatos, né? Vamos enrolar aí, aproximadamente umas 5 voltas. Agora a gente corta aqui o excesso. Pessoal, o detalhe aqui é o seguinte, nós não utilizaremos a água no balde. Não é necessário a água no balde. Ela já tem que trincar aí sem esse choque térmico aí. Vamos colocar aí aproximadamente um centímetro aí para baixo da água. Você tem que colocar ela numa base plana. Não pode ficar torto para o corte não sair torto. Deixa eu mostrar para vocês aonde que está aqui a água. Aproximadamente aí, quase um centímetro. Agora, vamos pôr fogo. Pessoal, essa é a primeira tentativa aqui com essa garrafinha vermelha aqui. Não deu certo, não. Agora, vamos tentar com mais duas brancas que eu tenho aqui. Pessoal, essa é a primeira tentativa. Eu tinha tentado anteriormente ali e não deu certo porque estava pegando vento. Então, um lado aqui o vento estava pegando, não estava deixando o fogo queimar. Então, já descobri aí que tem que ser na local assim, fechado, fora do vento. Vamos fazer com mais um. Não manuseie ela assim, pessoal, enquanto está muito quente. Então, está aqui, pessoal, uma das formas aí, né? Primeira forma aí de cortar a garrafa. Já tem um vídeo aí como furar, como colar a torneira. Ficou bem legalzinho. Ficou o critério de cada um. Eu tenho alguns projetos aí, né? Para a gente utilizar. Agora, é só a gente passar uma lixinha aqui, fazer o acabamento. A gente faz o nosso artesanato. Essa parte aqui, pessoal, eu tenho um projeto aí. Cortei ela porque eu vou utilizar ele dessa forma. Esse outro aqui, posteriormente, também a gente vai usar para uma outra finalidade. Pessoal, esse método aqui, ele não é 100% eficaz, né? Às vezes sai torto o corte, né? Mas, na maioria das vezes aí, dá certo. Para você que não quer ir comprar um equipamento próprio, assim como eu, então, quebra um galho aí, né? Fica legalzinho. Fica legalzinho.